Após o presidente Michel Temer decretar a intervenção federal no Rio de Janeiro, a expectativa é saber se a medida vai ou não ajudar a resolver o problema da violência no Estado. Autoridades civis e religiosas e parte da população estão otimistas e com esperança de dias melhores na capital fluminense. Nos últimos dias já não é mais a beleza natural do Rio de Janeiro que chama a atenção dos turistas. A novidade é a intervenção federal em todo o Estado. Algo novo aconteceu, que é justamente uma intervenção no Estado todo, não só na capital, na relação à segurança, segurança pública, e que tem propostas justamente de reorganizar a segurança pública e dar mais garantia ao cidadão. A igreja no Rio está acompanhando os passos da intervenção, promovendo debates e convidando fiéis a orar pela paz. Impulsionado pelos noticiários alarmantes, o medo da violência tomou conta de uma parcela dos cariocas. Hoje em dia, essa sensação de segurança não é igual a quatro anos atrás, mudou muito. Hoje em dia nós temos que pensar o que nós vamos levar, aonde nós vamos tirar foto, por onde vamos passear de bicicleta. O presidente Temer decretou intervenção federal em 16 de fevereiro, transferindo a gestão da segurança pública no Rio para as Forças Armadas. O general Marco Aurélio Costa Vieira, consultor do também general do exército Braga Neto, disse que essa intervenção federal é diferente de outras ações que já ocorreram no Estado envolvendo as Forças Armadas. Enquanto a intervenção vai se preocupar com a segurança, é o momento do Estado se reorganizar, de colocar a casa em ordem, de se reestruturar e de proporcionar as novas políticas de segurança que deem capacidade das próprias polícias trabalharem no Rio de Janeiro. O presidente da Fundação Viva Rio acredita que o procedimento deva contribuir para despertar a sociedade. Algum tranco tinha que acontecer, eu acho que esse tranco, eu espero que ele seja para o bem, entendeu? Mas tinha que acontecer, então eu disse bem-vindo. Agora o resto, bem-vindo para quê? Não sei, vai depender da gente também, entendeu? Não é só deles não. Se a gente ficar só numa postura de aplaudir ou vaiar, eu acho que a gente vira um povo inerte, a gente vira um povo objeto. Ligado ao problema da violência está o sistema prisional. No Brasil, são mais de 720 mil pessoas presas. É a terceira maior população carcerária do mundo. No Rio de Janeiro, são mais de 50 mil presos. Para uma estrutura que comporta apenas 23 mil. Uma situação que perturba autoridades e especialistas. Eu sei que tem que começar a fazer uma série de coisas que podem ser feitas. A primeira delas é diminuir a população carcerária. Acho que tem muita gente que está em cana, que está indo à prisão, que não tinha que estar lá. Tem outros tipos de trabalho de recuperação fortes e é possível ter isso. Já o general do exército considera a necessidade de rever a punição para o que ele chamou de crimes contra o Estado. Punição severa também aos policiais corruptos. O caminho para resolver o problema da violência parece longo. Passa pelos vários segmentos sociais. Mas na mente de cada carioca, o desejo é o mesmo. Paz nas ruas da cidade, que detém o título de maravilhosa. Mas que precisa aprender a fazer jus a ele em prol das próximas gerações. Eu não penso em ir embora daqui. Eu penso, pelo contrário, melhorar o Rio de Janeiro para poder voltar a ser aquela cidade maravilhosa que a gente escuta. E eu fico dizendo para o meu filho que a cidade é maravilhosa.